Mais de 100 projetos culturais vão receber cerca de 4 milhões de reais. Eles foram contemplados pelo edital de iniciativas empreendedoras e inovadoras, que pretende identificar e valorizar negócios criativos. Em Brasília, uma das premiadas foi a Associação Artística Mapati. A Companhia Mapati desenvolve projetos artísticos pelo Brasil há 21 anos, com teatro, salas de aula, figurinos e um caminhão que viaja levando a arte para várias comunidades do país. O objetivo é aproximar diferentes tipos de público ao teatro e a outras formas de arte. O teatro tem essa coisa fantástica de você colocar as pessoas todas juntas, independentemente de classe social, religião, independente de estado político, qualquer coisa. Isso é extremamente democrático, como o carnaval também, coloca-se se as pessoas estão nas ruas, independente do que elas são, do que elas deixam de ser. O importante é estarmos ali naquela celebração importante. Então eu vejo o teatro muito como cada vez de um espetáculo, que temos um espetáculo, para mim é uma celebração. Que tipo de atividade você faz aqui na Companhia Mapati? Ah, a gente faz peças, alongamento, é bem legal. Eu gostei e pedi para o meu pai me botar, e meus pais pesquisaram e acharam Mapati. Aí me botaram aqui. O trabalho da Mapati foi reconhecido em 2012 com o prêmio do Ministério da Cultura. A companhia foi contemplada com 23 mil reais. Segundo a diretora, o recurso será usado na instalação de um elevador, para garantir a acessibilidade de todas as pessoas aos espaços da companhia. É fundamental que tenhamos isso, e é fundamental que as pessoas saiam de casa, que elas possam chegar num espaço, que possam ir para o teatro, ir num banheiro, sozinhos, sem pedir nada a ninguém. Isso é muito importante, a autonomia. Como a Companhia Mapati, mais 149 iniciativas foram selecionadas pelo edital do Ministério da Cultura. A premiação tem um valor total de mais de 3 milhões de reais para a valorização de iniciativas inovadoras e empreendedoras. Vamos reconhecer e valorizar aqueles que já estão fazendo. E a partir dessas experiências, isso já vai servir como conteúdo para as próprias políticas da Secretaria. Quer dizer, a gente reconhece iniciativas bem-sucedidas, modelos de gestão que já estão funcionando e sendo exitosos, para que, a partir disso, seja publicizado para outras iniciativas e as pessoas possam ir ampliando o seu conhecimento e tendo condições de desenvolver novos projetos.